Fala jovens, beleza? Então no vídeo de hoje, toda hora fala no vídeo de hoje, né? E se você não tá assim no vídeo de hoje, vai ser de quando o vídeo? Enfim, no vídeo de hoje a gente vai colocar a alavanquinha que abre o capô. Então vou mostrar aqui pra vocês a numeração, o part number, pra se alguém quiser comprar, se quebrar. Eu não sei, né? O antigo dono é meio louco pra quebrar isso aqui, mas enfim, vou mostrar pra vocês aqui agora. Ó, esse aqui, ó, é do mesmo do Peugeot, da Citroën e do DS, feito em Portugal. Então é isso aí, ó, veio aqui embaladinho, vou abrir ele agora. Então, mas aqui o meu problema é o seguinte, eu tô de croques e meia assim. Aqui, ó, eu não sei como o antigo dono eu consigo quebrar isso aqui. E eles vendem daqui até o capô lá, mas eu não quero trocar tudo, eu quero trocar só essa parte aqui. Então eu vou tirar esse plástico aqui, pra ter acesso aqui, eu tenho que tirar a borracha da porta e esse plástico aqui. Então, a borracha da porta, a primeira é o plástico, acho, é a primeira é o plástico. E ele tá saindo aqui já, mas pra cortar a mão da paleta. Ó o porta-luva aqui, beleza, nesse carro. Aqui, cadê o resto do porta-luva aqui? Não tem, chique, né? Então, ó, eu vou usar esse de plástico aqui, pra nem fazer nenhum tipo de dano. Ela é bem forte. Vamos, desencaixa. Aí, mais um pouco. Aí. Vem essa bosta aqui. Aí, ó. Olha assim, desencaixou ali. Beleza, não precisa tirar mais que isso, eu acho. Desencaixou. É só essas travinhas morfiosas aqui, ó. Deixa eu ver o meu que te traz lá. Não sai daí. Senhora, rapaz. Tá duas travas, ó. Uma aqui em cima e uma aqui embaixo. Uma trava tá aqui, ó. Vou pôr aqui, tá no lugar. Agora vamos ver ali como é que tá. Não sei se eu vou conseguir trocar. Vamos ver no novo como é que é. Ó, pra trocar isso aqui, ó, dá. Tá vendo ali, ó? O cabo de aço ali, ó. Foca, meu filho. Ali o cabo de aço, ó. É só tirar ele ali e trocar. Mas o problema é que aqui não tem parafuso, ó. Do lado aqui, ó. Não tem parafuso. Pôr com os dois lados e já saiu. Ó, já tá na mão aqui. Bem tranquilo. Agora vamos tirar o cabo de aço dele. Aqui, ó. Saiu o cabo de aço. É só fazer assim. Pra cima aqui, ó. E agora é só puxar ele. Com uma mão é difícil fazer, hein? Enfim, vou tirar o cabo de aço aqui. Tirei o cabo de aço. Agora vamos tentar tirar lá e pôr isso aqui no lugar. Ó, já tá na mão, já tirei. Agora é só segurar ali o cabo de aço pra ele não ir pra dentro. Fiz o mesmo jeito. Eu forcei os dois lados e ele saiu. Então agora eu vou segurar ali pro cabo de aço não entrar pra dentro. E... Que eu não quero soltar lá a parte da frente, não. Tá no lugar. Muito fácil. Tirei a mola. Eu segurei o... O cabo de aço com o alicate. Coloquei no buraquinho e beleza. Aí eu tirei a mola pra fora. Coloquei a mola primeiro na alavanca. Alavanca. Depois eu coloquei ele na travinha aqui dentro. Ele nos buraquinhos aqui, né? E travei a mola na travinha que tem aqui pra ela ficar certa. Aí já tá funcionando, ó. Já tá aberto lá no caso, né? Mas ele tá voltando certinho. Agora é só pôr as capas de novo e tá pronto. Eu recomendo primeiro você colocar a borracha. Colocar primeiro a borracha e depois colocar ele. Tá vendo que ele é preso de assim. É um pouco difícil você colocar, mas colocou já ela. Agora vamos pegar a outra parte aqui, ó. E acabou. Beleza. Travado. Vamos testá-lo agora. Vamos abrir o capô de novo. Vamos fechar ele. Fechei o capô. Fechado. Agora, ó. Ó. Aberto. Então, funcionando. Eu sei que se não é um vídeo, nossa, que vídeo. Mas, tipo assim, é um negócio que eu não achei na internet. Eu, pra comprar, eu demorei pra achar o nome. Então, se tiver precisando trocar o seu que você quebrou, que você também é ogro, quebrou o negócio aí. Eu sei, sei lá. Aconteceu alguma coisa e você quebrou. Só trocar. Lembrando que eu não precisei trocar o cabo, né? O cabo tá aqui, ó. Não precisei trocar o cabo, nem essa capinha de plástico aqui. Eu vou vender agora no eBay isso daqui. Porque eu não vou ficar com isso que eu pretendo não quebrar. Então, isso aqui é uma coisa que eu não vou usar. E... E é isso. Beleza? Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Não gostou? Não aperta nada? Fecha a janela e vai embora? E... E é isso aí. Então, no próximo vídeo eu vou tentar colocar o limpador traseiro. Que eu vou colocar as imagens aí pra você. Eu ia colocar ele hoje. Porque o limpador já chegou. E o limpador e o braço dele. Porém, não tem o motor. Eu descobri que não tem o motor. Não sei porquê. Esse motor quebrou. Se o cara bateu a traseira e trocou. O vidro era original. Então, eu não sei. Se... Não sei porquê tá sem o motor lá. Eu vou ver o motor quanto custa pra comprar. Comprar o motor pra pôr lá. E poder colocar o bracinho com o limpador. Então, eu vou colocar pra vocês verem aí que tava sem mesmo. É... E... Bom, e é isso aí. Então, até os próximos vídeos. Tchau. 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 Obrigado.